Tô há mais de duas horas Ensaiando uma recaída O medo já tá na tela É só apertar o verde que ele vai me ver Uma dose raro da minha vida A melhor que você tem Pra ver se põe na inspiração E hoje para ela, vem Tu empurra o zinco e falta Pra completar essa chamada Vamos pra cima, vem! Atende aí, o ser da recaída Tá ligando aí, eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que é o que você me chama de benzinho Atende aí, o ser da recaída Tá ligando aí, eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que é o que você me chama de benzinho Embaixador falando de amor mais uma vez Me vê, me vê, uma dose pra mudar minha vida Tá melhor que você tem Pra ver se com inspiração e eu de para ela, vem Um bem curto com o zinco e falta Pra completar essa chamada Atende aí, o ser da recaída Tá ligando aí, eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que é o que você me chama de benzinho Atende aí, o ser da recaída Tá ligando aí, eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que é o que você me chama de benzinho Atende aí, o ser da recaída Tá ligando aí, eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim Você me chama de benzinho Atende aí Um, dois, três, dois Um, dois, três, dois Um, dois, três, dois Um, dois, três, dois E é que é isso, Bavá É Zé Neto e Cristiano Olha, eu juro, você vê Assim, ó E aí Meu louco E aí Tá tocando moda De arrastar O chifre, mas falto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu deixo antecipar Afogando a saudade do queiroz E aí Alô, juro, você vê assim, ó Vou beijando ele De novo Tô ligando, é companheira Nesse ritmo afogado Enquanto o pé não volta Tô batada, tchau Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copa Abraçando a garrafa Solidão é companheira Nesse risco afogado Enquanto cê não volta Eu tô largada das traças Maldito sentimento Que nunca se acaba E aí Na falta de você Bebida não alieniza Tô tentando apagar fogo Com gasolina Raione TV Meu orgulho caiu Quando subiu a flor Aí deu ruim pra mim E pra piorar E pra piorar Tá tocando Mandando me arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração Não entende De novo eu fechando esse mar Afogando a saudade No perosene Itabaiana Vou beijando esse copa Abraçando a garrafa Solidão é companheira Nesse risco afogado Enquanto cê não volta Eu tô largada das traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copa Abraçando a garrafa Solidão é companheira Nesse risco afogado Enquanto cê não volta Eu tô largada das traças Maldito sentimento Que nunca se acaba E aí Oh Oh A falta de você Bebida não alieniza Oh Oh Tô tentando apagar fogo Com gasolina Oh 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 A falta de você Bebida não alieniza Oh 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 Tô tentando apagar fogo Com gasolina Oh 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 Numa cama temporária Fazendo amor Consciente que é só momento O quarto é grande Mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Adeus pro seu corpo Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai se rever Essa é a hora que mais dói Quando pensa Aquele corquinho dele Pra você Solta mais uma carona No final de uma balada No final de uma balada Saber que seu corpo Dois estranhos Numa cama temporária Fazendo amor Consciente que é só momento O quarto é grande Mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Adeus pro seu corpo Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai se rever Sopre comigo assim Esse viver Assim Assim Vem Vai doer Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai se rever Saber que seu corpo Nunca mais vai se rever Vamos cantar mais uma aí Vamos lá com a gente Agora vai Sente na pele Tudo aquilo que senti Beijar a boca De quem não Tá nem aí Só pra me machucar Fazer comigo Tudo aquilo Que eu te fiz Eu só queria Só pensar Em ser feliz Meu coração Está aberto Se você Voltar Essa é pra machucar Os corações Apaixonados Eu sei Talvez eu tenha sufocado Do teu sentimento Não consegui Sintonizar Teu pensamento Saber o que você Queria Arrancar De mim Deixando assim Não sei Será que eu me enganei Será que eu me enganei O tempo todo Com o seu olhar Apesar de tudo Que vivi Eu me deixei Levar Que ilusão Vai encontrar Alguém que você ama E que te faz Alguém que fez Comigo E vai chorar Cada lágrima Que um dia derramei Vou te querer Por te amar E vai Sentir A dor Da indiferença Desse alguém Que só Te engana Vai Aprender A viver E dar valor O amor De quem te ama Não sei Será que eu me enganei O tempo todo Com o seu olhar Apesar de tudo Que vivi Eu me deixei Levar Que ilusão Foi te amar Vai encontrar Quero ouvir Vai A dor Que você ama E que te passa O que fez Comigo E vai chorar O que? O que? Cada lágrima Que vai te ver E a verdade Que eu te quero Maravilha E vai E vai sentir A dor Da indiferença Desse alguém Que só Te engana Vai Aprender A viver E dar valor O amor De quem te ama Obrigado 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 Tanto Tanto Fim O nosso amor Calejou Apanhou Apanhou Que cansou Na minha cama Cê fez Tanta falta E o meu coração Te expulsou Não tem mais Eu e você Tá fácil De entender Você me deu A honra De como Aprender Te esquecer Ei Ei A minha notificação Preferida Já foi A número Da minha vida Se tem Te dizer Mas eu já Superei Você Ô banda boa A bênção Pode ser Zé Neto E Cristiano O nosso amor Calejou Apanhou Apanhou Que cansou Na minha cama Cê fez Tanta falta E não tem mais Eu e você Tá fácil De entender Você me deu A honra De como Aprender Te esquecer Ei A senhora A minha notificação Preferida Já foi Mas não é Mais A número Da minha vida Se tem Te dizer Mas eu já Superei Você Foi Mas não é Mais A minha notificação Preferida Já foi Mas não é Mais A número Da minha vida Se tem Te dizer Mas eu já Superei Você Cuidado Eu Mas hoje Não dói Mais É Júnior CD E aí Abre o jogo Acabou Pra que esconder Esse falso amor Eu confiei Entreguei Meu coração Logo se majugou Noite do meu lado Fico aqui Imaginando Mas como pude sair Essa falta de Aleita Baiana E parabéns pra você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão Não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor Puxa a mão Jogou Pra que esconder Esse falso amor Eu confiei Entreguei Meu coração Noite do meu lado Fico aqui Imaginando Mas como pude cair Nessa falta de Amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão Não é você Obrigado Por demonstrar E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão Não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor Quero ver todo meu chão E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão Não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão Não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor Falso Vai, Dudu Ai, bebê E de novo Você vindo com esse papo Dizendo que quer terminar Que acabou É o fim Mas não é tão Simples assim E de novo Você me xinga Joga tudo fora E não tá nem aí Pra nossa história Melhor você pensar De jeito agora Se sair por essa porta Não vai mais voltar E guarda o conselho Que eu vou te dar Vem Se fosse você Não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante Mas seu coração Vai me querer É não ficar assim Chegando em casa Vai se arrepender E vai voltar pra mim De novo Você me xinga E joga tudo fora E não tá nem aí Pra nossa história Melhor você pensar De jeito agora Se sair por essa porta Não vai mais voltar E guarda o conselho Que eu vou te dar Vem Se fosse você Não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante Mas seu coração Vai me querer É não ficar assim Chegando em casa Chegando em casa Vai se arrepender Vai se arrepender E vai voltar pra mim Chegando em casa Vai se arrepender E vai voltar pra mim Muito obrigado Brasília Ai bebê E de novo Você vindo com esse papo bobo Dizendo que quer terminar Que acabou é o fim Mas não é tão simples assim E de novo Você me xinga E joga tudo fora E não tá nem aí Pra nossa história Melhor você pensar De jeito agora Se sair por essa porta Não vai mais voltar E guarda o conselho Que eu vou te dar Vem Se fosse você Não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante Mas seu coração Não vai me querer Vai me querer É não ficar assim Chegando em casa Vai se arrepender Ele vai voltar pra mim Ele vai voltar pra mim Vai carequinha Vai carequinha Eu ficar assim Chegando em casa Vai se arrepender Ele vai voltar pra mim Muito obrigado Brasília Ai, 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 ai Eu não tô nem me reconhecendo Já esqueci o caminho de casa Eu não uso minha cama faz tempo Eu desliguei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer um Sem beijar nenhuma boca Dando fora pra te ver Entrando na minha vida Uma hora Olha, e aí Eu desliguei o tanto que eu não queria Eu desliguei o tanto que eu não queria Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando Se eu tô solteiro E o coração tá namorando Que status que eu não queria Eu não sabia A falta que vazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando Se eu tô solteiro E o coração tá namorando Eu não tô nem me reconhecendo Já esqueci o caminho de casa E não uso minha cama faz tempo Eu desliguei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer um Sem beijar nenhuma boca Dando fora pra te ver Entrando na minha vida Uma hora E aí Eu desliguei o tanto que eu não queria Eu desliguei o tanto que eu não queria Eu não sabia Eu não sabia a volta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando Se eu tô E dados que eu não queria Já doeu Vai sofrer pra lá, miserável Já doeu Tanto fiz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Vem cá, meu Deus A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sim, vem te dizer Mas eu já superei você O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Ê... A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um agulha Têm te dizer Mas eu já superei você Foi, mas não é mais Da minha notificação preferida Já foi, mas não é mais Da número da minha vida Se bem te dizer Mas eu já superei você Já doei Mas hoje não dói mais Isso é meu vizinho, velho Coisa boa, joga a mãozinha lá em cima Todo mundo pra ficar bonito Toma uma lá em casa Joga a mão lá em cima agora ao vivo Pelo nosso Instagram, ao vivo pro Brasil inteiro Pelo YouTube O homem que não levanta a mão Não levanta mais porra nenhuma A mulher que não levanta a mão É porque não tomou banho pra vir na festa hoje Joga pro lado, pro outro Assim, ó Foi, mas não é mais O quê? Segura a trem, bala O que é estranho aqui é chope? Mais ou menos Vamos pra mim Alô, amigo taxista Deixa eu te falar Tô precisando que você venha aqui me buscar Bebi demais e não tenho condições de dirigir Por isso eu decidi Só te peço por favor Não demore muito tempo E o dono quer pensar O estabelecimento Vou te esperar lá fora Sentado na calçada Quando chega Explica só tem isso Que tá fazendo isso Comigo Pode cobrar bandeira 2 Pra ir ouvir das minhas mágoas do caminho Vem cadascar o vi Rapaz Milagre desse jeito Me leva lá Que isso não vai ficar assim Ainda tenho orgulho Aqui dentro de mim Eu vou falar na cara dela Depois de tudo que você fez Eu vou te perdoar Ok É bom demais É só que nós damos um exemplo Perfeito Mas quem tem que educar é pai, não é? Só te peço por favor Não demore muito tempo Se o dono quer fechar A porta do boteco Vou te esperar lá fora Sentado na calçada Quando chega Explica o endereço Da desgraçada Que tá fazendo isso comigo Pode cobrar bandeira 2 Pra ir ouvir das minhas mágoas do caminho Vem cadascar o vi Rapaz Quanto mais na escola trai A minha terminou Comigo por mensagem Milagre desse jeito Me leva lá Me leva lá Que isso não vai ficar assim Ainda tenho orgulho Aqui dentro de mim Eu vou falar na cara dela Depois de tudo que você fez Eu vou te perdoar Eu vou te perdoar Eu vou te perdoar Rapaz É difícil de mais gostar É difícil de mais gostar Eu vou te perdoar Eu vou te perdoar Olhe pra mim Olhe pra mim Eu vou te perdoar A novela das nove Acabou Já deu Não quero mais Pode voltar pra casa Do seu país Eu não aguento Mas fingir que se tomou A novela das nove Acabou Já deu Não quero mais Pode voltar pra casa Olhe pra mim Preste atenção Dizia a televisão Aproveitar os últimos minutos Onde? Dentro do meu coração Hoje vai ser a nossa decidida Onde? Dizia a televisão Onde? Não vou te perdoar Não vamos ter final feliz Igual aos outros casais Eu não aguento Mas fingir que se tomou A novela das nove Acabou Já deu Não quero mais Pode voltar pra casa Do seu país Eu não aguento Mas fingir que se tomou A novela das nove Acabou Já deu Não quero mais Pode voltar pra casa Do seu país Mas já o quê? É mesmo E de novo Você vindo com esse papo Bobo Dizendo que quer terminar Que acabou É o fim Mas não é tão simples assim E de novo Você me xinga E joga tudo fora E não tá nem aí Pra nossa história Melhor você pensar direito agora Se sair por essa porta Não vai mais voltar E guarda o conselho Que eu vou te dar Vem Se fosse você Não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante Mas seu coração Vai me querer É não ficar assim Chegando em casa Vai se arreferter E vai voltar pra mim E de novo Você me xinga E joga tudo fora E não tá nem aí Pra nossa história Melhor você pensar direito agora Se sair por essa porta Não vai mais voltar E guarda o conselho Que eu vou te dar Vem Se fosse você Não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante Mas seu coração Vai me querer É não ficar assim Chegando em casa Vai se arrepender E vai voltar pra mim Vai, carequinha Toca, meu carequinha Se fosse você Não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante Mas seu coração Vai me querer Eu não iria É não ficar assim Chegando em casa Vai se arrepender E vai voltar pra mim Muito obrigado, Brasília Vira a cara Vira a cara Finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Mão pra cima, Brasília Vai, vai! Eu tô falando mal de você Que você nunca soube E fazeria E fazeria Cem mil com quem quiser Eu aposto Se ela vai perder Eu volto Ela não vale o real Mas eu adoro Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor, por favor Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece E some Se eu te ver de longe Vira a cara Finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo E sem você Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube E fazeria Cem mil com quem quiser Eu aposto Se ela vai perder Do meu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube E fazeria Cem mil com quem quiser Eu aposto Se ela vai perder Do meu volto Eu tô falando mal de você E eu Que você nunca soube E fazeria Cem mil com quem quiser Eu aposto Se ela vai perder Do meu volto A parola ali O real Mas eu adoro O achador falando de amor Eu tô falando mal de você Mais alto Mais alto Cem mil com quem quiser Eu aposto Se ela vai perder Mais uma vez Eu tô falando mal de você E eu Que você nunca soube E fazeria Cem mil com quem quiser Eu aposto Se ela vai perder Do meu volto Ela não vale o real Do meu volto Que que é isso Brasília Muito obrigado a cada um de vocês Ela não vale o real Mas o Gustavinha adora Vai sofrer palavras Um mês e quatro dias tentando Ela nada de me atender Outras bocas se desencarnando Coração quase parou de tão sofrer Meu refúgio foi mesa de pá Pra tentar Solta a voz Bem, 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 bem Bem, bem Tenta tentado Ela deve atender Uh Lindo demais E numa cadeira de aço Enferrujada e bebendo Cada copo americano Enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse que ser Naquela hora Até ver o seu nome Esquito na lata O que? Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Tê uma saudade dela agora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Garçom, joga essa lata fora Que que é isso, mano? Show do FM Um mês e quatro dias tentando Ela nada de me atender Outras bocas foi desencarnando Coração quase parou de tão sofrer Meu refúgio foi mesa de pá Pra tentar te esquecer Ei, ei Sentado Eu sou uma cadeira de aço Eu sou uma cadeira de aço Eu sou uma cadeira de aço Ai, ai, ai Eu não me inscrito na lata de Coca-Cola Ai, ai, ai Ai, ai, ai Deu o que? Oh, saudade Ai, ai, ai Ai, ai, ai Garçom, joga essa lata fora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Tê uma saudade dela agora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Garçom, joga essa lata fora Eu vou trocar meu celular Se eu ver mais um vídeo seu Certeza que a minha vida vai dar por um triz Me mata não Essa internet virou a mão Na sua mão Selfie de hoje, vai lá Levanta a mão aí pra selfie, vai Não tem selfie Eu te conheci depois que a gente largou Será onde é que arrumou Todo esse ódio de mim Agora eu tô aqui Num bar de tutela Abrindo cerveja com dente Tentando te passar pra frente Quem dera O que você não me bloqueou Pra eu parar de chorar Em cima da tela Eu vou trocar meu celular Num bar que é tijolão Quem só manda mensagem E faz ligação Se eu ver mais um vídeo seu Sem eu Sendo feliz Certeza que a minha vida vai dar por um triz Me mata não Essa internet virou arma na sua mão Beijo na luísa do Rio Galera de Minas, Sul, Goiás Galera de Minas, Sul, Goiás Agora eu tô aqui Certeza que a minha vida vai dar por um triz Me mata não Essa internet virou arma na sua mão Ou só vocês Eu vou trocar meu celular Se eu ver mais um vídeo seu Certeza que a minha vida vai dar por um triz Me mata não Essa internet virou arma na sua mão Me mata não Essa internet virou arma na sua mão Muito obrigado, gente O nosso amor caiu Certeza que a minha vida vai dar por um triz Apanhou, 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 que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Ei, 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 ei A minha noite fica sambreterida Já foi A número um da minha vida Sempre em te dizer Mas eu já superei você O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender De esquecer A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número da minha vida Se tem de dizer Mas eu já superei você Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número da minha vida Se tem de dizer Mas eu já superei você Cuidado eu Mas hoje não dói mais Tô mais caseiro Diminui o álcool Troquei até as rodas No meu carro Supermercado Troquei a lista Tem caixa de leite No lugar da caixa de latim Sou exemplo da casa Tem dois pequenos na área Todo meu tempo agora é só dele Dos dois e da mãe dele Diz Quando tiver filho Cê vai entender E dá garrafa pra mamadeira Dá balada pra pular, pular Tô mudando, tá feliz E dá pra ver Quando tiver filho Cê vai entender Ai, meus filhos Ai, meus filhos Sou reservo da casa Tem dois pequenos na área Todo meu tempo agora é só dele Dos dois e da mãe deles E dá garrafa pra mamadeira Dá balada pra pular, pular E o carro E na areia Tô mudando, tô feliz E dá pra ver Quando tiver filho Cê vai entender Dá garrafa pra mamadeira Dá balada pra pular, pular E o carro Tô mudando, tô feliz E dá pra ver Quando tiver filho A mão pra cima Todo mundo vai aqui E dá garrafa pra mamadeira Pular, pular, pular E o carro Dá pra ver Quando tiver filho Cê vai entender Aô! E aí, bebê? Fala comigo Bota o palcinho pra Goiânia 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 Respiração e hoje para ela Vem com o empurrãozinho que falta Pra completar Atenção Goiânia Bota a mão pra cima Derruba tudo Vai, vai! Bota o palcinho pra Goiânia 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 Sou seu embaixador, bebê Vem me ver E uma dose pra mudar minha vida Dar melhor que você tem Pra ver se com inspiração E ou de parede O entornozinho que falta Esse lado esquerdo Bota a mão pra cima Vai, vai Pra completar essa chamada Ah, ah, ah O entornozinho que falta Tá ligado aí O entornozinho que falta O entornozinho que falta Vai, vem me ver E vai, vem me ver Atende aí O Zé da recaída Tá ligado aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que eu vivo Atenção, vai subir Bota a mãozinha pra cima Todo mundo vai Atende aí E você me chama de vencer E você me chama de vencer Aprende aí Bruno e Marrone Alô, 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 alô Seu perfume agora se transforma em lágrimas E eu me sinto tão perdido Chora, chora, chora minha alma Chora minha alma Como um pássaro de asas machucadas Os meus sonhos te procuro Chora minha alma Lágrimas que invadam em meu coração Com as palavras da alma A pura linguagem do amor Chora, 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 chora E entre outras coisas E entre outras coisas Eu choro, vou lhe Faltas eu chego Que eu sentia Que eu sentia Que eu sentia Quando você me abraçava Sem teu corpo Sem teu peixe O que é sem graça Lágrimas que invadam em meu coração Palavras da alma A pura linguagem do amor Chora, chora, chora Ajuda a gente aí Vamos lá Legal, legal Só vocês E o final, e o final Legal Chora as razas Porque não quero estar aqui Sem seu perfume Porque já sei Que te perdi E entre outras coisas Eu choro com ti Choro as rosas Do que adianta apagar meu número da agenda Se você sabe que ele tá gravado dentro da sua memória Do que adianta tomar todas o fim de semana Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história Você vai acordar Se olhar no espelho E aí vai lembrar Que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer Que não consegue esquecer E quando se tocar que não tem volta Você vai querer voltar, faz uma aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na tua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Você vai acordar Você vai acordar Se olhar no espelho E aí vai lembrar Que existe um sujeito Que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer Que não consegue esquecer E quando se tocar que não tem volta Você vai querer voltar, faz uma aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na tua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama Ninguém te completava como aquele sujeito Quem tá feliz, Goiânia, bota a mão pra cima Bota a mão pra cima, bote na palma da mão Vai! Tchau, tchau O embaixador chegou! Bebe, bebe 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 Bebe Bebe, bebe Bebe, bebe Bebe, bebe 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 Bebebe Bebe 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 Bebe